É galera, o dia chegou. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Henrique Souza e sejam bem-vindos ao meu canal. Estão escutando as trombetas? Jesus voltou. Hoje vou entrar no Avac Life depois de séculos sem entrar, viu? A gente já tava meio subida aqui do canal, passei essa última semana sem postar nada, antes de começar abril, porque eu tava mantido em cativeiro. A brincadeira já tava doente, eu fiz uma postagem aqui na comunidade explicando. Não é o tom melhor, tá? Vou ficar mais melhor ainda quando você cricar. Derrotei. Quando você se tornar membro aqui do canal, eu vou ficar mais feliz ainda. Meu Deus, galera, o que tem aqui pra mim depois de anos que eu não entro, hein? Eu vi muitas vezes reclamando, mas todo mundo sempre reclamou de tudo também. Eu não sei se estão reclamando porque tá ruim ou se estão reclamando porque não tem nada pra fazer. Gente, eu acho que já tá salvo aqui minha conta. Ai, eu acho que já tá salvo a minha conta. Eu acho que era loirinha gostosinha da xoxotinha rosinha. Ai, será que vai entrar? Ai, entrou! Meu Deus, galera, calma lá. Logo assim de cara, a gente já tem uma moeda nova, que eu já vi muita gente falando. Essa moeda não é tão recente, não. Eu acho que desde o ano passado eu não já tinha essa moeda. Eu me lembro que já tinha essa moeda, que se eu não me engano o nome é crowns, coroas. E eu tenho zero, vai lá, enfim. Vamos... Depois de séculos, vamos ver se a roleta vai me dar alguma coisa boa, hein? O quê? Bacana. Olha, novos recursos do aplicativo 57, 377. Abra o mundo de possibilidades e seja o primeiro a testar novas formas corporais. Eu tinha visto, eu acho que foi no Twitter, que chegaram novas formas de corpo. Assim, é recente ainda, esse aqui de corpo é recente. Gente, peraí! Calma, deixa eu ver meu perfil. Não tem como eu ver a última vez que eu entrei, né? Não tem não. Nossa, gente... Meu Deus do céu, gente. Eu preciso atualizar isso aqui tudo. Ninguém me mandou mensagem, ninguém me mandou presente. Vou jogar mais não, viu? O que é isso aqui novo? Sala de fuga do Beautyly. Experimenta mais recente, criação da comunidade feita com Beautyly. New, Bill, Leona. Projetou uma complicada sala de quebra-cabeça. Será que você consegue responder as perguntas para ganhar sua fuga? Essa experiência está aberta a toda. Estoque para experimentá-la agora. Lembre-se, você pode aumentar o nível dos apartamentos e criar seus próprios jogos com o Bloodly. Gratuito com o Vimpside e a Sex. Então, é alguma coisa nova que tem de criação, mas eu tenho que ser VIP. Eu não sou VIP, não. Tem até VIP aqui ainda. Eu sabia só do Krauss desse VIP. Eu sabia, não. VIP. Que é isso? Nossa, o dinheiro todo está atualizando. Pera aí. Ai, ai, minha cereca. VIP, clube, bronze, prata e ouro. Ou seja, eu pagando por mês... Eu pagando por mês, então, eu ganho avacões e ganho crowns. A partir do prato e ouro eu ganho crowns. No bronze eu só ganho avacões. Tenho acesso à sala VIP, signo de bronze do Vickly, acesso à loja VIP. Ah, eu acho que eu já ouvi falar desse VIP, só que eu ouvi falar da loja VIP. Só que eu não sabia se era, que era um VIP que eu tinha que comprar por mês. Ó, é R$26,00 por mês, R$53,00, R$105,00. Ou seja, eu que não vou comprar. Genoa, pera lá. Nossa, faz muito tempo que eu entro aqui, eu não sei o que... Tá até coçando aqui o meu peito. Loja, pera lá. Aquela loja VIP que apareceu. Cadê? VIP. Eu posso... Olha, posso ver sim o que é que tem de VIP. Eu só não posso comprar, porque é VIP e eu não sou VIP. Ah, entendi, então. Ah, não. Eu pensava que essa loja VIP era só com esse crowns. Mas essa loja VIP é crowns e avacões. Vai ser, assim, um recap mesmo aqui no vídeo. Olha, porque faz muito tempo que eu não entro na vaca level, eu não sei de nada. Eu não sei nem mais jogar. Nossa, caríssimo. O que é isso aqui? Onça de gelo. Nossa, será que essa onça de gelo é aquele novo... Como era o nome daquilo, galera, que tinha, que muita gente colocava no perfil? Era dragão? Era cavalo... É um leão que colocava, que era caríssimo, que era só... Usava, tava assim, babadeiro, que tinha. Eu me lembro, eu só não me lembro o que era. Mas esse aqui, menino, onça de gelo, 75 mil. Que atentado da Uppudo é esse? Ah, é dragão, que tem uns dragão que é caríssimo. Esse aqui, 165 mil. Deus que me livre, tá repreendendo no nome de Maria, José e Jesus. Olha esse look aqui, traje esteja presente. Ai, meu cara, eu vi o corpo. Nossa, isso era uma coisa que, desde quando eu jogava, eu queria corpo aqui no Avac Life. Como é que eu vejo corpo? Ou será que não mostra aqui pra mim? Ô, gente, agora... Peraí. Agora, pra eu comprar item, é só com cranalhos? Com crowns, é? Mentira, não, aqui tem dinheiro ainda, ó, clássico. Que é isso? Nossa, agora toda a loja é de crowns? Nossa, que look lindo é esse. Partiu anos 2000 da Cloud9. Nossa, que look lindo. Eu queria, hein, mas eu não tenho crowns. Nossa, gente, então meio que implanta... Ai, que look lindo. Nossa, que look lindo. Nossa, tem lookão bonito agora. Só foi eu sair, né? Nossa, só tem lookão bonito, hein? Quando eu jogava, não tinha esse lookão, não. Olha esse aqui, que lindo. Não, é bonito. Mas não é tão bonito. Não, eu vou espirrar de novo, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, vai começar a sair catarro, eu tô maquiado. Nossa, mas tem só um lookão, viu? Ah, esse traje. Nossa, cara, esse traje eu lembro. Esse traje eu tenho, porque tá pra comprar. Esse traje eu tenho. Eu não sei se eu tenho mais, eu não me lembro que tinha esse aqui. Que era de casamento, eu tinha. O que é que tá fazendo aqui na loja que eu tenho? Não, peraí, que eu não tô doido. Eu tenho uma roupa dessa, sim. Eu vou até procurar aqui no conjunto. Nossa, vai tanto tempo que eu entro aqui, mas eu tenho, sim, essa roupa, Wagner. Eu não sei se eu devo ter ou se eu me confundi, mas eu já vi aquela roupa na loja no tempo que eu jogava e tava pro avacão. Não tava pro... Ai, sei lá. Mas eu me lembro, se vocês se lembram, eu não sei, mas eu me lembro, sim, dessa roupa. Se eu não me engano, eu tinha. Eu acho que tiraram de mim pra colocar aqui na loja pro craos. Nossa, mas vai ter cada lookão, essa sainha, que linda. Já mostrei a preguiça pra fora, eu gosto dessas coisas, sim. Nossa, tem cada look lindo. Olha o cab... Não. Esse cabelo aqui tá muito plástico. Mas lookão, tem um lookão lindo aqui agora, viu? Olha, esse cabelo até que é bonito. Colocando um baby resinho legal, fica bom. Animação. Deixa eu ver o que tem aqui de novo de animação. Meu Deus, eu vou que leve. Que isso? Que isso? Massagem caliente nos ombros. Eu quero. Tem alguém aí com os braços fortes e cabeludos pra fazer essa massagem aqui nas minhas costas? É, assim... E pelo que eu vi agora... Ai, que lindo esse curso de animação. Pelo que eu vi agora, a loja inteira. Assim, de tudo. Eu vou dar uma olhadinha em apartamento imóvel, mas eu acho que em tudo aqui foi dominado por esses crowns. Por essa moeda nova. E faz tempo que colocaram essa moeda nova. Eu acho que não é tão recente, não. É porque faz tanto tempo que eu não jogo, que eu não tô sabendo de nada. Agora, apartamento. Eu amava comprar apartamento. Galera, vocês se lembram? Eu amava... Ai, o pessoal da antiga aí do canal. Eu amava comprar apartamento. Olha, que lindo esse palácio flutuante. Nossa, que delícia. Mas realmente, galera, deixa eu só dar... Um petkins! Olha o petkins! Jesus Cristo, o que é isso? Não, Alvaquilife que... Pera lá, imóvel. Eu só botei a certeza. Olha! Eu não tô entendendo, assim, o que é que significa esses modos, esses coisas clássicos. Esses coisas clássicos são coisas antigas que já tinha era, que assim, que dá pra gente comprar com avacões ainda, porque a maioria das coisas não dá mais pra comprar com avacões, é só com esse Krauss. Então, será que essas coisas clássicas é como se eles colocassem, como tem um reloginho? Então, não é pro tempo todo, é pro tempo limitado. Então, será que esses coisas clássicos são móveis antigos que eles colocam pra vender por avacões ou são móveis novos que colocam, assim, por algum limite de tempo, é pro avacões? Eu tô entendendo nada. Ai, beleza, beleza, eu não vi muito, não. Olha aqui, cabelo. Deixa eu ver cabelo, gente, como eu vou olhar cabelo. Olha, esses cabelos eu tinha! Esses cabelos eu tinha, os cabelos, olha... Não, que eu não gostava, não. Me lembro que eu não gostava dessa mamota, não. Nossa, mas naquele tempo era pro avacões, agora tá pro Krauss. E esse cabelo aqui, a Shrute. Ai, é belo, eu gostei. Mas, nossa, galera, olha... E eu tinha esse cabelo! Eu tinha, não, me lembro que tinha da loja, só que era pro avacões. Será que agora realmente mudaram tudo? Nossa, cabelo lindo, a Ashley. Será que agora, ó, a VIP exclusivo... Não, mulher, não vi muito esse cabelo, não vale a pena, não. Eu quero dar uma andada. Eu vou dar uma avissada, eu vou ver se algum amigo meu tá em algum lugar público participar. Cheguei! Ai, não, eu quero ir em um lugar público, acho que essa menina vai dar um susto. Vamos pensar que tão me hackeando. Peraí, locais sociais, olha a vaca e praza. Nossa, gente. XL? Peraí. Não, XL já tinha, né? Que era, assim, mais de 16 pessoas que podem entrar. Uai, eu não me lembro muito, não. Oxi! Eu não entrei, não, foi... Oxi, vai que leve, você tava me expulsando. Eu pensei que eu era seu filho. Eu vou no hospital. No hospital, eu me lembro que eu fazia cada cachorro. Eu dizia, vai, examina aqui no meu... na minha xoxota. Eu vou pro hospital, ver se tem um médico lá pra mim. Meu cabelo de plástico tá um pouquinho enganchando aqui. Cadê o pessoal? Ai, tá todo mundo aqui. Ai, cheguei, eu vou me citar por aqui. Quem é isso? Faz força, moça. Que safadeza aqui é essa? Mais força. Nossa, menina, tá parinho, né? Meu Deus do céu, a vaca na... Que cachorrada que é essa, hein? Vou meter a faca nela. Tem que ser cessária, meu Deus do céu. Então, gente, esse seu vídeo espero muito que vocês tenham gostado do meu comeback aqui no A vaca na... Eu não prometo trazer tanto, porque não é um jogo que eu jogo, mas com muita frequência, entendeu? Mas se vocês quiserem, talvez eu possa tentar se trazer mais, entendeu? Mas se não é um jogo que eu jogo tanto, por isso que eu parei assim de trazer um pouco no canal, porque não era o que eu tava jogando tanto, entendeu? Beijo pra vocês. Comenta aqui embaixo se vocês usaram, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, hein? E eu quero saber se você, assim como eu, é das antigas aqui no Avaquim Life. Transcrição e Legendas por QTSS Obrigado.